Eis que chegaram os tempos, as entidades venerendas que hoje fazem parte do nosso cotidiano, porque já não dizemos mais os dois mundos, o mundo em duas facetas vibratórias, o mundo espiritual, que se confunde no mundo material, esse intercâmbio que se faz tão natural, que chegaríamos quase ao absurdo de dizer que são eles que nos conduzem, porque de acordo com a nossa vibração, sintonizamos com as entidades infelizes, aquelas que na terra foram perversas, ou com as entidades bem-aventuradas. Estão vindo da Lentúmulo, Nise Silveira, para nos falar das emoções. Estão reencarnando nesse momento espíritos de Escol para ressuscitar a psicanálisa, dando-lhe o último toque que Freud não teve coragem, porque ele vai até a concepção, mas não teve coragem de dar o salto quântico antes da concepção. E um, Victor Frankl, Milton Erikson e mais de 500 psiquiatras, psicólogos, psicoterapeutas, deram esse salto quântico em 1975, em uma cidadezinha amadoriosa da Califórnia, nos seminários que realizavam, e tiveram a coragem de dizer, há vida, depois da vida. Os espíritos interferem em nossas vidas. Há doenças simulacros, obsessão. O indivíduo vai, mas não desaparece, volta. Então, essa escola nova, que é a psicologia transpessoal, também chamada quarta força, chega na hora da grande transição, dos tempos chegados anunciados por Jesus, para denunciar a hipocrisia. A hipocrisia, a hipocrisia do cientista, que sabe, mas não tem coragem de declarar. O Magister Dixit, cede lugar ao audacioso. Como esquecer os grandes pioneiros do passado, que mergulharam o pensamento das vidas pretéritas, e que encontraram ali a causa de psicopatologias, que são questões morais mal praticadas. E fazendo a regressão até o momento da crise, fazem a terapia no passado, e a pessoa se recupera no presente. Nesses tempos chegados, para os quais deveríamos estar melhores preparados. E que o Espiritismo nos anuncia, é indispensável voltar a voltar a Jesus. Retornar às estradas da Galileia, darmo-nos as mãos, dizermos com coragem, eu te amo. Sorrir para a dor, e dizer, bendita sejas tu. Deus, quando nos ama, mostra o seu sinal, dando-nos a dor. Está no Evangelho segundo o Espiritismo, quando o Espírito amigo, assim coloca. É a bênção, sem qualquer masoquismo, porque nos esperta, mostra a nossa fragilidade, ergue-nos, e nos ensina a conjugar o verbo perdoar. A criatura humana é frágil, é dourada, mas os pés são de barro. Cai facilmente, caem. E todos nós, todos nós, sem exceção. A única foi a dele. Tropeçamos e caímos, e necessitamos-nos uns dos outros. vanitas, vanitatem, e vaidade. Vaidade das vaidades, dizem os provérbios. E nós, graças às luzes projetadas por Allan Kardec na doutrina espírita, graças à certeza inabalável da imortalidade da alma, podemos amar. Não importa que não sejamos bem-sucedidos, dói, mas faz bem, porque o verdadeiro objetivo da vida é amar. Então, aproveitemos-nos deste momento e façamos a paz com a consciência. repitamos o pensamento de Jesus. Ergo bonos pastossum. Eu sou bom pastor. E pastoremos as ovelhas das nossas imperfeições. Pastoremos os nossos demônios, como diz a moderna psicoterapia. Esses demônios tempos internos, o ciúme, as veios ambições, a paixão mórbida, o egocentrismo, a vingança, a mesquiez, são demônios de nossa alma. Apacentemos-nos, como recomenda o Mestre Jesus. É uma hora muito grave e muito bela, porque nunca houve tanto amor na terra como hoje. Nunca ninguém se preocupou tanto com a dor do próximo como os dos animais, até o exagero da natureza. E então, evoquendo aqueles tempos iniciais, que são iguais a esses tempos que nós vivemos, ricos de tecnologia e pobres de ternura, vamos averiguar se ao invés de estar desolados e pedindo e suplicando e revoltados, nós não temos mais razão para agradecer do que pedir. E digamos, meu Deus, agora nesses tempos chegados, eu quero dizer-te, que eu gostaria de ser uma via láctea de estrelas, para que as noites da terra fossem bordadas de luar. Mas da impossibilidade de eu ser uma galáxia de luzes, permite-me ser um pilanto, e noite escura iluminando a amargura de quem anda na solidão. Eu gostaria de ser uma chuva generosa, que tombando sobre a terra porosa, revendecesse o chão. Mas, quem sou eu? Da impossibilidade de lograr, e te quero rogar para ser um copo com água fria, para matar a sede, a agonia de alguém na desesperação. Eu gostaria de ser um jardim de flores, de todas as cores, para embelezar a terra. Mas na pobreza que minha alma encerra, se eu não puder ser um jardim, deixa-me ser uma rosa solitária na frincha da rocha, colocando beleza no altar da natureza. Eu gostaria de ser um trigal maduro, para acabar a fome do mundo, mas diante do sofrimento que me caracteriza, não o lograrei. Então te pedirei, deixa-me ser um grão, que caindo no chão, me transforme num bilhão, e mate a fome da multidão. Senhor, eu gostaria de ser a montanha, altaneira, de onde se tivesse a visão da terra inteira. Mas, não podendo lograr, eu te venho rogar para ser uma pedra, pavimentando o chão, por onde caminham os heróis, no meio da multidão. Senhor, eu gostaria, eu gostaria de ser, ser um pomar, de árvores zonosas, para que a sombra de uma delas, eu pudesse olhar o caminhante e dizer, eu gostaria de ser poeta, esteta, orador, declamador, para cantar as belezas do teu reino. Mas, tão só, que eu vejo alguém passar por mim, e lhe pergunta onde vais, e ele sorrindo me retruca. Eu vou além. Teço, sou teu irmão, dá-me tua mão. Eu irei contigo, sou teu amigo. E então eu diria, Senhor, não posso ser poeta, porque não sei versejar, não posso ser esteta, porque não sei falar, não posso ser cantor, porque não sei apresentar o som. Deixa-me, pelo menos, ser aquilo que sou. Muito obrigado, então, porque nasci, porque creio em ti, pelo teu amor. Obrigado, Senhor. Obrigado, senhores. Obrigado, senhores.